Olhando ao mesmo céu Em distância com o céu Eu assisto o tempo passar Então me despechar Olhar o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo A outra só pensa em você Não tem nenhum espaço De eu amar Alguém de novo Em mim só existe Sou você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Eu preciso de você Cadê o grito? Cadê o grito? Maravilha Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa O meu coração Só quer te ver de novo A outra Não tem nenhum espaço É aí que eu pensei É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Olha eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro E nessas horas Meu sorriso é passageiro Meu sorriso é passageiro Em essas horas eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você É um apaixonado a mais do que a outra Vamos cantar uma varéa comigo assim, ó Marinho, você escolhe a melhor roupa E sai daquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sozinho Me diz se adiantou alguma coisa Procura livre o passageiro Veja umas quatro, cinco ou troncas Beijos que não tem, moço de beijos E aí lembrou de mim no que me enjeitou E aí lembrou de mim no que me enjeitou Vejou a mão guiando, lembrou da mão casseta Então não é gelada na minha coberta Saber se alguém vem perto que você ainda espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa Vai voltar pra mim se for um pouco esperto Porque se alguém vem perto que você ainda espera Eu, eu era E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai daquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sozinho Me diz se adiantou Procura Procura ali meu passageiro Veja umas pradas ou cinco pontos Com beijos que não tem, gosto de beijos E aí lembrou de mim no que me enjeitou Não tem jeito não Se for um pouco esperto Porque se alguém vem perto que você ainda espera Eu era, eu era Vejou na boca errada Lembrou da mão casseta Entrou no ar gelado Lembrou da minha coberta Saber se alguém vem perto que você ainda espera Eu era E aí você se lembra que a gente se completa Vai voltar pra mim se for um pouco esperto Porque se alguém vem perto que você ainda espera Eu era Eu era Eu era Eu era É mais uma apaixonada pra vocês Vamos nessa Com seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Vem com a fechada Eu despedi Cada detalhe com quem te traiu Só lá no fim Sem mais saber Vamos cantar, vamos cantar assim, ó Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando o dono pra brincar com ela Você não tá sonhando e tem amizadeu Vai no choro e agora, eu deixei Ela deixou a boca Vem o seu olhar Se te conheço, vem agora Você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem algo mesmo Amor, eu te traiu Amor, eu te traí Com a moça de ser Porque só te trocaria Você mesmo Eu só te trocaria Ela tá trouxerando ali Eu me escrevi Cada detalhe com quem te traiu Eu sou louco virado no sorriso dela Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando o dono pra brincar com ela Você não tá sonhando e tem amizadeu Vai no choro e agora, eu deixei Ela deixou a boca Vem o seu olhar Se te conheço, vem agora Você vai me enxergar Meu vestido exclusivo Ela tem algo mesmo Amor, eu te traí Eu sou louco virado no sorriso dela Tô largando o dono pra brincar com ela Você não tá sonhando e tem amizadeu Vai no choro e agora, eu deixei Ela deixou a boca Vem o seu olhar Se te conheço, vem agora Você vai me enxergar Seu vestido exclusivo Ela tem algo mesmo Amor, eu te traí Com a moça de ser Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Com você mesmo, sua bola Eu só te trocaria É isso a chorência É isso a chorência É isso a chorência E tem olhando as nossas fotos No meu segundo E não me enxergaria Com você mesmo, sua bola Eu não sabia E nada lá na saudade Não paga porcaria Deus alaçou o chão que me esqueceria E a bebida minha apagaria Apagaria Choro, mas verdadeira Pegou a saudade Nem deu meia hora Bateu a minha porta Choro, mas verdadeira Pegou a saudade Entrou no táxi Saudade, amiga Trouxe o meu amor De volta Agora pode Vou Vem cantar, vem cantar comigo Pesquisa e grava, peida, abriu a porta Você não me procurou e eu não fui te procurar Mas sonha me fez acompanhar a noite toda E tem olhando as nossas fotos no meu celular Você não sabia E na balada a saudade não paga portaria Essa música quando não é oito é oitenta Quando não é baixo ele é mais alto ele é mais A manaria A manaria A pecaria Choro, mas verdadeira Pegou a saudade Entrou no táxi A manhã Choro, mas verdadeira Choro, mas verdadeira Choro, mas verdadeira Pesquisa e grava, pego a saudade Entrou no táxi Nem deu meia Nem deu meia Nem deu meia Bateu na minha porta Choro, mas verdadeira Pesquisa e grava, pego a saudade Toda tarde Saudade E amiga Trouxe o meu amor De volta Agora pode Agora Agora pode Agora pode Agora pode Os apaixonados vão repetir comigo assim Se tem o amor Eu lembro foi assim que me chama Eu sinto falta de você Não, não me diga que acabou Diz que eu sou Teu amor Oh, 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 oh Olha esse homem Olha esse céu Esse lindo lua em nós Olha esse homem Me quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim Me passar foi o bom Só um menino Hoje eu quero só ser teu Ser teu amor O livro foi assim que me deixou E me voou Eu sinto falta de você E eu não me digo que acabou Quero ser teu amor Estamos sozinhos Agora sim, meu amor Vai comigo Quem diz que ainda sou seu amor Diz que eu sou teu amor Olha esse mar Olha esse homem Olha esse homem Sou eu Olha esse céu Esse lindo lua em nós Olha esse homem Olha esse homem Que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim E me lançar foi o bom Só um menino Pois eu quero só Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Não me diga o que acabou Não me diga o que acabou Eu sinto falta de você Não me diga o que acabou Não me diga o que acabou Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Não me diga o que acabou Não me diga o que acabou Eu sinto falta de você Não me diga o que acabou Amor, diz que achou o teu amor Só ouvi me desculpar, não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vou te contar Há muito tempo me meti no meio do celular Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, sei que não vou ter esse alma de verdade Minha culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Ninguém me respeita nessa cidade, amante Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ter amado a de verdade Ninguém me respeita nessa cidade, amante Não, mas sei que é Amante, não, os ali eu sei O chora é essa Loteamento preto de Lordimão De uma família De novo, de novo, vamos É duas vezes o solo É ao vivo, é ao vivo, é desse jeito Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, sei que não vou ter esse alma de verdade Minha culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você Eu penso que eu pago é nunca ser amado a de verdade Ninguém me respeita nessa Amante, não tem nada Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago é nunca ser amado a de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não, os ali eu sei Chora, Viola O nome dele é Robson, moça Demais, o cara é demais Cadê o grito de amarelo? Cadê o grito de amarelo? Gente, você achou isso? A senhora, meu senhor, Adelina Atenção do estoque hoje J.B. Produções Os meninos da mídia Eita, meu menino Vamos lá, amor Vamos Eu joguei Não bateu na sua porta Olha, eu bateu e vi quebrado pra promessa Eu tentei Eu tentei Não tocar mais o seu nome Mais de cada três palavras Tua me interessa Por você É o problema que eu quero ter Mesmo sabendo Que eu não Consigo Resolver E eu E eu E eu Prometo que não vou te salvar Começa Quarta vez comigo, obrigado Agora eu vou deixar os apaixonados comigo Sabe o que você tem Você é a cor da mama Coisa linda Sabe o que você tem Só esquece Você me deixa bem Só me deixa aqui Porque Sabe Eu vou Vou dar O nome da banda é Carlinhos Caixão Olha a galera Meu irmão Respeita esses caras Você é o problema que eu quero ter Mesmo sabendo Que eu não consigo resolver E eu Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa Mas nem questão Vence comigo Sabe o que você tem Só esquece Deja bem É verdade É verdade Para sincero Só Homem é bom Homem é bom É que já chorou Essa mulher Mais uma vez Sabe o que você tem Tem sorte Que se deixa bem Você é a cor da mama Que eu aprendi Sabe o que você tem Tem sorte Que se deixa bem Só me deixa aí Porque Sabe Eu vou Voltar Em breve festival De música De missão Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou No mesmo corte de cabelo Ela tentou Por te mostrar onde ela ficou Ela é alto demais, ó É alto, rapaz, ó Enfimou Quando o abraço dela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra desligar Na distância do quase É tipo de volta daqui Até Martim Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É um e outro é nele É muito alto o palco É muito alto o palco Não tem como pegar Eu entendo Eu já fiquei bêbado Ela tentou Vai quebrar o celular Eu não pego não Vou te mostrar Ela errou Ela errou Eu não tem como pegar o celular Mas eu disse quase Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra desligar A distância do mundo Um dia Eu não tem como pegar o celular Talvez Ele não vai descansar, ele não vai descansar É um homem e a outra dele Sentado em um canto reservado está aquele carro Já em a sétima cerveja aquele está tomando sem parar O que será que aconteceu quando ele me escondeu? As lágrimas começam a descer Tá bom aí, tá bom aí? A brigação da vida é assim A brigação da vida A brigação da vida é assim A brigação da vida é feita Estou vendo o banho da som Com goles de cervejão Eu miro quando eu digo que eu não preciso dela Eu sempre fiz Mas ela sabe porque todo mundo glora Estou aqui Quem? Coisa tá Mainten inhale Posso ver Não posso ir embora Comerçam 1, vindo mais Eu não fecho conta Que eu vou rolar esse pão A noite inteira E você vai me ajudar Deixa comigo Chora, meu amor Eu vivo em relação a minha pernação Só leio botar ainda só Gomes e cervejão Eu minto quando eu digo Que eu não preciso Pra que vai? Pra saber Mas ela sabe Que não consigo Tenho um barrigo Eu sou amada Começou Eu sou amada Eu sou amada Eu sou amada Começou Eu sou amada Eu sou amada Eu sou amada Oração Por favor Não fecha conta Eu sou amada Eu sou amada Agradecer Agradecer toda a moçada Da sertaneja FM Essa rádio moral Todos os dias Toca suas canções preferidas E Carlinhos E Carlinhos Caistara Tá dentro Com força da programação Viu? Entra no meu Instagram Segue lá Curte minhas fotos Entra na minha página Entra também no YouTube Assiste o clipe da música Fica por dentro de tudo Vem novidade chegando por aí Viu gente? DVD Tá chegando DVD tá chegando Tá chegando clipe novo Tá chegando repertório novo Tudo coisa nova menino Primeira linha Vamos abraçar aí A moçada De Macoruré Que veio marcar presença Tem alguém de Macoruré aqui? Tem alguém de Barra do Tarrachio? Tem alguém de Bó? Alguém de Cabrobó? Ô menino Tá em peso A galera de Abaré Veio marcar presença hoje né? Aí tá certo Pois vamos embora vai Daquele jeito O bafo técnico Loteamento preto de Lordeval Organização Meu amigo Francilan Ei, sua chorência Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é ser marido Que anda procurando Um dia nos pagar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o rio Quando faço amor Eu te passo de margem Eu vou você tadinho E você gostou Imagina se ele soubesse o rio Eu faço contigo Quando faz favor Eu te faço de margem Eu te faço de margem Juro você do dia E você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara cara por favor Vamo E vamo embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esserån Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Mas o problema é seu marido Que anda procurando De anos pra cá Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar E mais de você soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de nadinha Junto você todinha E você gostou Imagina se soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de nadinha Junto você todinha E você gostou Por favor Vamos embora amor Deixa esse cara pro lado Vamos embora amor Deixa esse cara pro lado E vamos embora amor Essa aqui vai tocar Lá no paredão de Francilano Ela tocando no paredão E a gente comenta cachaça Debaixo do pé do cajarão E aí Deixa essa chaleza Tem alguém apaixonado, hein? Todo mundo diz o que os olhos não vê A tranquilidade boa, coração não sente Então me diz por que estou aqui no bar Depende chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se eu indo aonde a gente desabou Fizava tudo bem, você me deixou Me pese, irmãos, até testou Por que foi embora? Me diz o que eu vou fazer agora Eita, coisa boa! E vou também me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escondendo Tô te chamando, gritando Eu tô no seu nome, ainda estou aqui Por um novo pra mim Vou morar no mar Beber pra curar Ando na saudade que vai Poder vem me cuidar E eu tô sofrendo Meu parceiro, pedida Bora, Piba Bora, Júnior Bora, Daiane Aninha Roberto Carlos Sebastião Bora, meio E toda a galera aí Obrigado! Chora, Sampão Se eu tivesse tomando cachaça Eu também ia achar que era baixo Vamos lá E todo mundo diz o que os olhos não veem Estou tranquilo, está de boa Coração não sente Então me diz o que estou aqui no bar Bebendo e chorando Ciúme matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos até atrás estou Porque Por embora Me diz o que eu vou Fazer agora E eu tô sofrendo Morrendo Querendo Não tá me escutando Tá te chamando E gritando Seu nome Ainda estou aqui Toma logo Pra mim Vou embora Não tá me escutando Não tá me escutando Não tá me escutando Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Morrendo Querendo Como é que eu vou Pegar teu celular De uma altura Desce, criador Tu vai jogar, né? Vai jogar Vai Encontrando Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Queimou, viu? Só outro Desligou Entrega ali A Yama Boa A chorença tá grande hoje, ó Vamos cantar Segura, segura Vai comigo Exagerado sim Sou mais você que eu Sou bebê burro de olhares E alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda E a cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu não vi você não viu Eu só queria ter você coberto Mas você sumiu É feito um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fiz aquilo que eu tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô vedrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz aquilo que eu tô falando com você E quem entende o que estou passando E é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei E você sumiu E você sumiu Eu estou em Abaré, Bahia Sertanez FM Gravando tudo ao vivo O nome dele é Riquinho Mix Mas você sumiu É feito um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não fiz aquilo que eu não tô falando com você E quem é a culpa é sua por ter esse sorriso Sem você a vida não continua Não fiz aquilo que eu tô falando com você E quem entende o que estou passando E é você que eu não conheço mais Não fiz aquilo que eu tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz aquilo que eu tô falando com você E quem entende o que estou passando Nem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei Você Alô, Emanuela, Renilda, Jubileu Bora, Toinho Parabéns pela Jubileu Hoje Tá marcando presença Sua grande amiga, Emanuela As meninas, beijão Valeu demais Meu parceiro Samuel Personalizados Dez Cinco dias Uma hora Três Eu não te vejo Um relógio Conto as horas Enquanto Conto nos dedos Todos os beijos Eu não te dei A saudade acumulada Com Holanda Já venci Até que ponto Eu não vou aguentar Vou ficando louco Só de imaginar Já pensou Já pensou Uma condição do Do que ser agençoando Atendendo o volume Mas a hora De agençoando O que é que você tá esperando Já pensou Uma condição do Do que ser agençoando O que é que você tá esperando Um dia sem você Galera de barra Tamo junto Cinco dias Uma hora Dez Eu não te vejo Um relógio Conto as horas Enquanto eu volto Nos dedos Todos os medos Que eu não te dei A saudade acumulada Com Holanda Já venci Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O que é que você tá esperando Já pensou Já pensou O que é que você tá esperando O que é que você tá esperando A bebê é o novo Mas a gente se amando Ninguém quer ser mais esperado Um dia sem você Essa é pra paixão na vida Você é feliz pra mim, não custa dar um Se você tá do meu lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério você tem Arrumei malhas Mais de uma semana É tão bom pra você me chamar Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já chamei pro Brasil Te amar com Deus meu O que na vida ninguém fez O que te amo eu não sei mais Quero te amar pra tantas tuas O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei mais de uma semana Só falta você me chamar Com você não tem meus status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi No Brasil O que te amo eu não sei mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais Te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que te amo eu não sei mais É uma cada vez mais Você fez em menos de um mês Vem Isso é pra você, viu? Já tá ficando chato, né? A exceção chata, pois é Vem para que eu já estou me preparando Vem pra você, tá indo, estou voltando Então descaminha, sei bom Se não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doece em você Quero ouvir vocês comigo Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta Vem se é amor Quando eu te engano agarrar a estrada Deixa Deixa a bênção de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui bom Então nesse caminho eu sei de bom Se não me engano agora, vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doece em você Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixar E quando se der conta já passou E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui bom Vamos cantar comigo Vamos cantar comigo essa aqui ó Oi tudo bem Eu me motivei Eu me motivei A gente ficou Coração Eu sou meu Esqueci Desculpe a vizinha Eu só vi Chau Tô afim de você Se não tivesse Vai ter cuidado De sair De sair De sair Toma essa sua Vizinha de balada E da outra Bosta Essa sua Boca dia saca Vai namorar comigo sim Vai pra mim Como nós dois não tem Se aclamar Cê vai casar também Com comunhão de pente Coração nascer Vai namorar comigo sim Vai pra mim Como nós dois não tem Se aclamar Cê vai casar também Com comunhão de pente Coração Eu tô tranquilo Chora minha safoninha Chora minha safoninha Com essa sua Vizinha de balada E da outra Gosta Essa sua Boca dia saca Vai namorar comigo sim Sim Se aclamar Se aclamar Cê vai casar também Com comunhão de pente Coração nascer Vai namorar comigo sim Vai pra mim Como nós dois não tem Se aclamar Se aclamar Cê vai casar também Com comunhão de pente 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 O padronco Não é pra mim Dentro da noite E a alegria Traz as lembranças Que dizem nós dois Quando escutei O som da chuva E recordei Dos nossos lexos Fiquei meu melhor Mas você voou O vento que a doce A meia levou No som de chuva Não foi extensão Ainda está dentro Do meu coração Coração Você se põe Levantou No que meus olhos Continham Ligando Você Você está ausente Nessa casa Mas está presente No meu peito No meu coração Não foi No meu coração Não foi No meu coração Eu só quero te ver Eu só quero te ver Eu só quero te ver Estou morando com você Estou morando com você E no meu coração E vou contar Ao meu coração E bate toda hora Te chamando Ele não agüenta a solidão E nessa hora E não chora Quando vem Alguém Que a mandando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo A gente só Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Quem sabe cantam comigo? Ele está só Meu coração está só Sozinha, sem ninguém Chorando com você Sem ninguém Ele está só Meu coração Nos teclados O menino do Enem Lui Souza A lua com certeza está de prova Nos dois sem claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nos dois sem claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Sem contar Me esconder Quanto meu sofrer Quando eu te pedir Quem sabe cantam comigo? Quero ouvir Lua 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 Sim Estou aqui Chorando Esperando 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 Lua 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 Sim Estou aqui Chorando Esperando Esperando Lua Voltar Pra mim Pra apaixonar seu coração Sempre quando chega a noite estrelas Me ilumina E me faz sonhar Imaginar Você aqui Me Preciso de você Só pra mim Em mim Estrela guia Não se esconda Pois Eu vou te encontrar Vamos se achar E acender de vez A nossa paixão E a constelação E no seu coração Estrela O que for Eu quero te amar Mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Mais a opinião Não me deixa aqui no chão Estrela Opa, bom, escuta O que for Eu quero te amar Mesmo que o sol apareça Eu não vou mudar Mas eu queria Não me deixa aqui no chão Estrela do Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Olha, gente O show está lindo O show está maravilhoso Graças a vocês, claro, né? Graças a todos vocês que estão aqui marcando presença Nesse domingão Já é tarde da noite Mas está todo mundo aqui Curtindo junto com a gente Interagindo, fazendo essa coisa bonita Esse show foi um presente para mim E eu quero levar esse presente Sabe como é que eu vou levar esse presente? Uma foto Uma foto com vocês Pode ser uma foto com vocês? Vamos fazer uma foto bem bonita aqui? Ô Ô, Léo Tem como clarear a galera aqui Para a gente fazer uma foto aqui bacana? Registrar esse momento aqui? Pessoal dos celulares Alô Alô, Jéssica Jéssica, Jéssica Nascimento Jéssica Caissara Fotógrafa oficial Da banda Carlinhos Caissara Está se preparando Para a gente fazer a foto Léo Joga a luz na galera Pega esse ângulo aqui Vem para cá Para pegar esse ângulo daqui Eu quero pegar aquela galera Que está ali Aquela ali Junto com essa aqui também Todo mundo junto Vou ficar aqui perto do CA Que eu quero meu tapete Meu tapete está Está meio pisado Está meio sujo Vamos fazer a foto aqui Vamos lá Todo mundo Eu queria que vocês colocassem As duas mãos Está bom? Agora vamos fazer a contagem Primeira Vamos contar a primeira aqui No três, viu? Um Dois Três As duas mãozinhas em cima Aê menino E tome, tome, porra Pra esquecer Vamos embora Esse é a chorícia Carlinhos caissara O meu coração Tá ferindo A minha vida Desde que entra ela Sei lá ou não E sou perdido Não sei o que você me disse Meu coração Tá ferindo A minha vida Se ela não voltar Estou perdido Não sei o que você me disse Juro que eu dei Todo meu amor Eu gostei Me entender Mas ela foi embora O meu coração Tá ferindo Vamos cantar, vamos cantar E tome, tome, porra Pra esquecer E tome, tome, porra Pra... E tome, tome, porra E tome, tome, porra E pra esquecer O meu coração É o que eu disse Se ela não muda Apostei em te querer Sem explicação Fazio me deixando aqui na solidão E tome, tome, tome pra me esquecer Tudo que eu faço é pensar no meu Oh, coisa boa Oh, domina E tome, tome, tome pra me esquecer Tudo que eu faço é pensando nela Oh, domina E tome, tome pra me esquecer Tô dormindo e acordando Mas tudo que eu faço é pensando nela Oh, domina E tome, tome pra me esquecer Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar Tô dormindo e acordando na mesa de um bar E aí, que você chora, hein, senhor? Solta mais uma, solta mais uma O nome dele é Theo? Teógenes? Vamos lá? Tô aprendendo, viu? Aulas, aulas de Zumba Mulher Agora tá com o tempo pra me estudar Agora diz que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai dover agora Arrumei minhas mãos Você não percebeu? Olho na rotina, você diz foi dor Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, estou fingindo Amor é paz, amor E quando eu chore, por um tempo Tá agora bem Mas também sempre me fazer Amor Amor é paz, amor E quando eu chore, por um tempo Eu vou Mas também sempre me fazer Amor 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 Agora tá com o tempo pra me estudar É hora de se amar O que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minhas mãos Porque eu нуж vardı agora Alonho Você não percebeu? Você me acendeu, mas me espiou Caiu na rotina, você me escutou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquilo, amor, estou fingindo Amor, amor, amor Engola e chora Agora vê Mas talvez sempre me faça em amor Amor, amor, amor Engola e chora Agora vê Agora vê Mas talvez sempre me faça em amor Agora vê Mas talvez sempre me faça em amor Vamos fazer mais um, vai Quero que vocês cantarem no volume Eu só na meia-luz Coloque em uma dezessete Porque eu creio pra esperar Com as doses de um isque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional E deixa eu te olhar Mais um pouco pra ver se é verdade Se eu estou com você Se eu estou com você Se eu estou com você Eu só na meia-luz Eu só na meia-luz E o tempo não meia-luz E o tempo não meia-luz E o tempo não meia-luz E duas doses de um isque pra nós dois Depois liga o rádio e coloca uma canção internacional E me deixa de olhar mais um pouco Se eu estou com vocês Me mostra um pouquinho Venha pra gente começar-se lá Ai, eu não me perder Ai, eu não me perder Eu não sei quando vai Será outra vez que vou se encontrar Eu só sei essa noite Em condições eu vou lembrar Eu não sei quando vai Será outra vez que vou se encontrar Eu só sei De nós dois eu vou lembrar Meu olhar, meu sorriso O teu jeito de falar Comigo Amigo Adorei ficar contigo Adorei ficar contigo Pega na guitarra rapidinho É... Manda um abraço aqui Especial aí O meu parceiro Adelino Adelino tá estourado, menino Acaba bom, ó Acaba bom forzeiro O locutor Locutor da Sertanejo FM Bom demais, galera de Abaraia Essa é a coisa boa Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Eu mudo de casa Caso você mude E não use sombra Não coloque Seu mostro é bebê Deu sem nenhum retor Não mude Não mude o corte Nem que de os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anece os penas E brinco pra crer Você usa joias Se a joia é você Eu tenho medo De você mudar Pra outra pessoa Mal me apaixonar Morro de medo De você mudar A outra pessoa Mal me apaixonar Quem muda o cara Te manda a consciência É essência Eu quero oitocentos e ingressos Aí, oitocentos, viu? Eu quero oitocentos e ingressos Quanto mais simples Mais bonito Eu quero oitocentos e ingressos Eu quero oitocentos e ingressos Mesmo com oitocentos e ingressos Eu nasci sem homem Vou morrer sem afan Eu quero oitocentos e ingressos Eu tenho medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar A outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Eita! Você achou, hein? Esse a! Loteamento Preto De Loura de Vá O Brasileiro mandou até Segura, Brasileiro Marquinho, vamos fazer aqui um acústico rapidinho aqui pra galera Daquele jeitinho Eu vou fazer aqui no teclado, porque o teclado tá tão bonito hoje aqui, rapaz Olha Quero ouvir vocês Como esse controle na minha mão, mudando de canal Não passa nada legal, não sei o que fazer Estou sem vocês Entro na internet pra saber como você está Disseram que está bem Mas sabemos que é mentira Mentira Todo mundo sabe que estamos separados Afinal, notícia ruim, espalha logo Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim Também sei que tem alguém Torcendo por nós Eu espero que esteja Eu espero que esteja A saudade e a agonia Precisamos voltar Precisamos voltar Precisamos voltar Vocês lembram dessa aqui, ó Vocês lembram dessa aqui, ó Vocês lembram dessa aqui, ó Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Eu não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação E o quê? Sem você é solidão Já vencei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vê Esse coração Só me diz que não, não, não vá Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não vá embora, não Amanheci sozinho Tá com a mão Mas e Meu coração que se foi Sofrimento meu Se a mulher não assim pra viver Agora olhe pra ela Olhe pra ele e diga assim Eu te amo e vou gritar Em você é o meu desejo de viver Sou menino e teu amor é quem me faz crescer E me entrego o corpo e a alma Pra você Pra o que falar Se você não quer me ouvir Que o giro agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Nas horas Nas horas De sol De sol De sol E a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar 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 Quando a chuva vai acabar Quando o tempo abre Abre a janela E veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu E o meu Quem gostou só tu gritinha Chega a gente vai acabar Chega a minha banda pra cá Chega a minha banda Eu quero despedir dessa galera Com muito amor E com muito carinho Tô muito feliz por ter realizado Esse final de semana De estar junto com a galera do Pernambuco A galera do Ceará E a galera que eu tenho mais Amor e carinho A galera da minha Bahia Obrigado vocês Obrigado a baré Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Essa é pra apaixonar o coração de vocês Meu parceiro sincero São toda moçada Obrigado Obrigado demais O show foi maravilhoso Excelente Graças a todos vocês